Olá, essa entrevista foi feita com o Lucas Monji, estudante de língua japonesa por 4 anos e já fez a prova do JLPT, que é a prova de proficiência em japonês, por 3 vezes já. Ele vai esclarecer pra gente algumas dúvidas nessa entrevista e também fazer algumas ressalvas quanto à dificuldade das pessoas em fazer essa prova. Então, começando pela primeira pergunta, o que é o JLPT? O JLPT é uma prova de proficiência que qualquer um pode fazer pra se provar, tirar sua... como posso falar... conclusão de como que a pessoa é no japonês, se ela é boa ou é ruim. E... como posso falar... Ele é baseado, quer dizer, ele foi feito principalmente pra pessoas que não são nativas. Hum, tem, né? Tipo, pra fora do Japão. Mas claro que tem um JLPT no Japão, pra eles próprios se testarem. Mas o JLPT em base é pra estrangeiros. Caramba. Esse JLPT pra japoneses tem outro nome? Não. É JLPT mesmo. Mas, tipo... Não é... Muita gente que faz. Tem bastante gente que faz, mas não é tanto como estrangeiro. Porque é focado pra estrangeiro. Entendi. E, basicamente, qual a utilidade do JLPT, tipo, além de você se testar e saber seu nível de japonês? O que que você pode fazer tendo isso em mãos, esse certificado? Assim, você pode fazer muitas coisas. Tipo, uma empresa japonesa te contrata e pergunta se você sabe japonês. Você fala... Sei. Mas se você... Eles vão pedir pra você o certificado do JLPT. Entendi. Se você não tiver, você não é contratado. Tipo, a Toyota vai lá e te chama. Pergunta se você tem. E se você não tiver, você não é chamado. Outra coisa é faculdade japonesa. Tipo, pelo MEXT até. Quem tem o JLPT é um pontinho a mais pra conseguir. Se for um nível alto, tipo, você presta o MEXT e passa. Se você já tiver um N3, aí é muito bom. Muito bom mesmo. Em quantos níveis são divididos o teste? O teste é dividido em cinco níveis. O N5, que é o mais fácil. E o N1, que é o mais difícil. É até 2011, eu acho. 2011, 2012. Era utilizado a antiga ordem. De EQ, que é o nível 1. Até o YonQ, o nível 4. Daí eles fizeram uma divisão. E criou mais um nível. Pra ficar mais difícil, né? E assim, todos os testes, todos os níveis, eles são divididos na mesma quantidade de partes? A dificuldade só aumenta. Mas a ordem, na hora de fazer a prova, é um pouco diferente. Porque assim, do N5 ao N3, são três provas. A primeira prova é o conhecimento do idioma, que é a escrita barra vocabulário. Que depois dela tem a segunda parte, que é conhecimento do idioma gramática e compreensão do texto. Que é só interpretação, interpretação. E é isso. E a terceira parte da prova, que é o Choukai, né? Que é a prova auditiva, que você só tem que escutar. Esse é do N5 ao N3. O N2 e o N1, a parte auditiva é separada e o resto é tudo junto. Escrita, vocabulário e gramática, tudo junto. Tanto que a prova do N2, só essa parte, escrita, vocabulário e gramática, ela tem 105 minutos. Meu Deus, e quando as questões, normalmente, sim. Então, isso eu não sei, porque é por pontuação, não é por questão. Ah, tá. Aham. Tem questão que vale mais, tem questão que vale menos. Mas assim, a prova, o N5 e o N1 tem o mesmo número de questões. Foi criado, né? O N3. O N3 é o intermediário. Que eles não tinham. Não, não. Tinha o Sun Kill, né? O nível 3. Só que... Só que ele era muito parecido com o N2, o nível 2. Calma! Daí eles fizeram uma divisão, dividiram toda a matéria, né? Pegaram do I Kill até o Yon Kill, refizeram tudo de novo e dividiram por 5. Você falou que no N2, eu acho, são 105 minutos só na parte de gramática e de conhecimento sobre a língua, né? Pra cada prova dessa, são quantos minutos de prova que você tem pra fazer? Então, o... É porque cada nível tem o seu tempo da prova. Vamos começar pelo N5. O conhecimento do idioma, escrita, barra, vocabulário, é 25 minutos. É rápido. Você tem que ter um reloginho com você porque a prova é rápida. Calma. É rapidamente. A segunda parte, que é gramática e compreensão de texto, é 50 minutos. Você pensa, é 50 minutos, você consegue fazer. É pouco tempo. É muito pouco tempo. Essa é a parte que a gente fica mais estressado. Porque é muito texto. E é muito... É muita pressão em cima. Mesmo o N5 sendo o nível fácil, é muita coisa pra ler. E a compreensão aditiva, né? O Chokai, é 30 minutos. Daí, do N4, do N3, aumenta 5, 10 minutos pra cada um. E o N2, o N1, que é junto, né? Aí já é pra mais de uma hora, quase duas horas de prova. É, e a parte auditiva do N1 é uma hora. Você fica uma hora, fazer nada. Você fica na sala, porque assim, a prova é numa sala, de faculdade, geralmente. Com um rádio lá na frente, a sala com 70 alunos. E fica lá, coloca um CD e fica rodando um áudio de meia hora. Que meia hora é o N5. Fica lá o CD rodando meia hora sem parar. Ele não para. E ele não repete. Olhando por isso, por alto assim, pelo que você comentou, a parte que você considera mais difícil da prova é a parte de gramática. E de compreensão do texto. Particularmente falando, a compreensão do texto é a mais difícil. Porque além de ser muito texto pra pouco tempo, as perguntas são muito pegadinhas. Você pode dar um exemplo disso? Uma pegadinha que sempre tem na parte de gramática é a de partícula. Quem estuda japonês, está estudando, sabe que a partícula H e a partícula W são muito parecidas. E tem pegadinha também de candi. Tipo, leitura, essas coisas. Sim, também tem muita pegadinha com candi que é radical. Tipo, tem candis muito parecidos uns com os outros. Mas uma coisinha que faz a diferença e você já erra. Então, tipo assim, se a pessoa está se preparando para o JLPT, o que você indica para estar estudando mais para evitar esse tipo de... Tipo assim, esses erros simples que dá para ser evitados, sabe? Então, estuda muito, né? Estuda muito, praticar muito. Porque tem muita gente que eu conheço e estuda muito pelo computador. Faz questões pelo computador, digita tudo, mas não pratica no lápis. Quando a gente pratica no lápis, a gente firma o conhecimento na nossa cabeça e não sai. Porque na hora da pegadinha você vai saber que aquilo está errado. Particularmente eu falaria assim, 50... 40... 45% do tempo que você estuda, quer dizer, da sua trajetória para o estudo do JLPT é candi. É candi. Não tanto para o N5 e o N4, mas a partir do N3 é muito candi que cai. Muito caractere. Além da gramática, que é muito difícil, que vai piorando. E o Chokai, que é a parte auditiva, vai ficando mais rápido, você vê. Mas o que eu falaria mesmo é estudar candi. Entendi. E a pontuação em si das partes da prova, elas têm diferença? Tipo, a parte de candi, por exemplo, tem uma pontuação relevante, assim, bem mais alta? Eu vou dar aqui os exemplos de pontuação. Do N5 e do... Espera aí só um minutinho. É o... O N5, todas as provas têm 180 pontos. Que você pode assistir, 180 pontos. O máximo. O N5, você tem que fazer 80 pontos. Não é 80 questões, é 80 pontos. Aí, junta as matérias. E conhecimento do idioma, né, que é escrita, vocabulário e gramática e compressão do texto. Desses 180, você tem que ter 38 para ser aprovado na matéria. Por isso que o N5 e o N4 são... É uma prova fácil de se passar, porque você só precisa de 38 pontos em escrita, vocabulário e gramática. Esses 80 pontos quer dizer o quê, então? É assim. Você junta esses 38 mínimos para você passar na matéria de conhecimento do idioma. Certo. Mais 19 pontos da auditiva. E aí você soma 38 com 19, não dá 80. Não, não. Você não é aprovado na prova. Você é aprovado na matéria. Mas na prova você não é, entende? E qual a diferença de você ser aprovado na matéria e não na prova? Isso ajuda em alguma coisa? Então, vou dar um exemplo meu. Eu fiz, há dois anos atrás, o N5. Eu fui aprovado em todas as matérias. Eu tirei B em conhecimento do idioma. A partir de escrita e vocabulário eu tirei B. A gramática eu tirei B. E compreensão do texto eu tirei... Se eu não me engano, foi A. E mesmo sendo aprovado nas matérias, se você não pontua o mínimo, você não é aprovado. Tipo, você pode ser... Você pode gabaritar a auditiva. É, você... Porque a parte auditiva tem 60 pontos. Você pode gabaritar e fazer 19 da outra parte. Se você não alcançar 80, você não é aprovado. A única diferença de pontuação entre os níveis é que o N5 para o N4 aumenta 10, 10, 10, 10. Entendeu? A pontuação mínima. O N5 precisa de 80. O N4 precisa de 90. O N3 é o único diferente. É o estranhão da prova, que precisa de 95. E o N2... O N2 ele precisa de 90. Olha, precisa de menos. Só que é muito mais difícil. Muito mais difícil. E o N1 precisa de 100. É isso. Então você disse pra galera que a parte do Kanji é a parte mais... Assim, que deveria ser pegado mais pesado, já que boa parte da prova é Kanji. É, porque... Eu falo isso porque, assim... O N5, se eu não me engano, ele pede 110 Kanjis. Não é um número muito grande. Porque não é estudar só o Kanji. Você tem que estudar a leitura. Essas coisas. Porque se você estuda só o Kanji, você está aprendendo o Mandarim. Não é japonês. Estudar Kanji é... Você estuda o Kanji, daí você coloca outro Kanji do lado, daí faz o vocabulário, o som, essas coisas. No Mandarim não tem isso. E o N4, ele tem, acho que 300 Kanjis. Não é um número também tão alto. Porque o N3 já começa com 700. Aí não tem muito o que fazer. Você tem que focar no Kanji mesmo. Para quem está estudando, você tem alguma metodologia que você indica? Tipo, o que você indicaria a pessoa fazer para estudar para o JLPT? Usar livros? Tipo, tentar ouvir rádio japonês? Alguma coisa assim? Eu posso fazer um merchan de uns livros aí? Pode. Pode sim. Então, né, gente. Tem muitos livros bons para estudar para o JLPT. Muitos. Mas é assim, tem livro para estudar para o JLPT e você estuda para o JLPT. Tem livro de japonês que você estuda japonês. Não é uma coisa tipo corriqueira. É tipo quem está estudando para o Enem, estuda para o Enem, não para o ensino médio. Você vê o que tem que estudar para o Enem, para a prova. E é assim, tem que ter uma boa base gramatical, que eu indicaria o Minano Nihongo, que é o livro que eu usei e eu uso. E até o último livro dele, dá para fazer um JLPT legal até o Enem 3, aí para frente você tem que estudar com o livro de JLPT. Parte de Kandi tem muitos livros bons. E parte de Kandi é legal você já estudar focado no JLPT, porque ele já vai dar as manhas e a quantidade e os Kandis certos. Porque tem duas ordens de Kandis. Na verdade, são três. A ordem de escola, que no Japão as crianças aprendem, né, primeira série aprende 80, na segunda série aprende 100 e pouquinho e isso vai aumentando. A ordem do JLPT, que é monstruosa, que começa com 100, depois quase 300, depois 700. E ordem por radical. É, ordem de radical. Radical é um por um, você vai aprendendo separado. E parte auditiva, estudar, como posso falar, livros para o JLPT, a parte auditiva sim que são muito bons. Muito bons e a parte auditiva é a parte mais interativa que a gente pode estudar, porque a gente pode escutar música, pode ver um anime, um dorama, escutar rádio, ver programas e isso ajuda muito a parte auditiva. Em quais períodos que ocorre, costuma ocorrer a prova? É só uma vez por ano? Então, aqui no Brasil, é só uma vez por ano. Sempre é feita no primeiro domingo de dezembro. Sempre. E no Brasil são feitos em nove lugares. São Paulo, Belém do Pará, Brasília, Londrina, no Paraná, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Manaus, Amazônia, no Rio de Janeiro, Salvador, Bahia e é isso. São... Falei nove? São oito. Ah, sobre o formulário, ia falar, esqueci. Assim, a inscrição, você não pode fazer pela internet. Você tem que pegar o formulário no centro, né? Só que, ou se você mora muito longe, tipo eu, eu moro em Assis, não dá para eu ir para São Paulo, pegar o formulário, voltar para cá, todo esse Paranauê, não dá. Eles mandam para mim por correio, eu pago a prova e mando para eles o formulário. Eu acho que agora, mês de julho, agosto, já está podendo pedir. Quem mora muito longe já pode pedir e paga, faz a inscrição e manda. Você sabe dizer os preços de cada nível? Eu ia falar isso. Então, o JLPT, ele tem aumentado cada ano que passa. Em 2013, o N5 estava a R$ 90,00. O N5 hoje está a R$ 110,00. Está bem mais caro. O N1, que é o mais caro, está a R$ 170,00. Mas, assim, quem estuda japonês tem sorte, porque tem outros exames de proficiência, tipo TOEFL, YELTS, que é R$ 300,00, R$ 400,00. É muito caro. É, mas é uma mão, né? A pessoa que mora no interior vai para São Paulo. E, assim, a prova, eu não sei. Eu acho que nos outros lugares do Brasil também é assim. Mas, em São Paulo, é oito horas da manhã, oito e meia, a prova já está começando, bem de manhãzinha. Então, quem mora no interior tem que, de madrugada, ficar lá de manhã fazendo a prova. Quem faz o N1, o N2, fica até meio-dia, fica até terminar tudo. E é isso. Na prova é cansativa. É muito cansativa. E, durante a prova, você pode ir no banheiro, tomar água, mas só faz isso quem é louco. Mas, entre as provas, tem intervalo de dez minutos, né? Para refrescar um pouco a mente. E, assim, você tem algum comentário em como é que funciona a prova? Tipo, você disse que começa muito cedo, né? Tipo, oito e meia da manhã, oito horas já está começando. Mas, o que você pode levar a não levar? Alguns cuidados e tal. Então, a prova, ela começa de manhã, né? E é sempre nessa ordem. Conhecimento do idioma, escrita, vocabulário, né? Quem faz até o N3. Chega lá, escrita, vocabulário, vinte minutos. Eles dão a prova. Se tem vinte minutos para fazer, deu tempo, dá a prova. Sai para o intervalo de dez, quinze minutos. Daí você come, vai no banheiro, faz o que quiser. Volta. Daí lá, faz a compreensão do texto. Que no N5 é cinquenta minutos. Faz, sai e volta. A compreensão auditiva, como é uma prova que não para o CD ficar lá rodando, não para. A pessoa que sai durante a prova é desclassificada nessa matéria. Ela não é aprovada. Caramba. Então, né, por favor. É. Não comete esse erro. E se você está no intervalo, bateu, bateu, como posso falar, deu o horário para voltar. Você não voltou, você não entra na sala, você foi desclassificado nessa matéria. Isso aconteceu com o menino que eu vi, que era da minha sala lá. Ele chegou atrasado, perdeu a parte auditiva. Caramba, que pesado isso. E a prova, ela é feita a lápis. Na minha agenda marcada já, que tipo, as inscrições começam dia primeiro de agosto esse ano. É sempre primeiro de agosto, você sabe? Você é sempre na mesma época? É sempre nessa mesma época do meio do ano. É sempre julho, agosto que começam as inscrições. Mas sempre é assim. Ah, ótimo. Ah, então é isso. Eu agradeço a sua ajuda e a sua colaboração nessa entrevista. E que possa tirar a dúvida de muitas pessoas, né? Espero que eu não tenha falado besteiras. E quem achar que eu falei alguma besteira, pode comentar no vídeo, que eu me retifico. Que eu... Que nós somos humanos, nós erramos. Sim, perfeito. E se você quiser desejar alguma coisa pra quem tá estudando aí pro JLPT, fica à vontade. Muito foco, muito foco, muita força de vontade, porque é uma realização. Você estuda pra alguma coisa e você quer provar isso. Você quer se sentir bem. A pessoa presta a prova e passa. E é muito bom essa sensação. Então... Estudem bastante, foquem e... É isso. Boa sorte, né, pra galera. Boa sorte. Gambate, né. Gambate. É isso então. Muito obrigado e... A gente termina a entrevista por aqui, então. Obrigado.